Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal, hoje vamos responder uma pergunta de vocês, que é a pergunta da Maria das Dores. A pergunta dela está aparecendo exatamente aqui agora, aqui embaixo. E a pergunta dela é mais ou menos assim. Ela tinha visto um vídeo meu, referente a uma máquina de costura antiga como esta, e disse que a máquina de costura dela, a agulha não está indo tão baixo, ou seja, não está abaixando o suficiente para a lançadeira conseguir pescar ali a linha da agulha. Então, porém, diga que ela vai precisar, neste problema, abaixar mais a barra da agulha. Então, se abaixando mais a barra da agulha, automaticamente vai conseguir fazer isso, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar aonde que você pode fazer isso, aonde que você pode abaixar a barra da agulha em uma máquina de costura antiga como esta aqui. Vocês vão ver que não é nenhum segredo, é algo fácil, mas ela fica num lugarzinho que, às vezes, muitas pessoas acabam tendo dificuldade de achar, beleza? Mas, se você caiu neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos, sou criador aqui do canal do YouTube. Caso você desejar que suas perguntas sejam respondidas aqui no canal, é muito simples, deixe seus comentários aqui embaixo que nós iremos selecionar e, automaticamente, nós iremos responder elas, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, então, pessoal, é algo muito fácil de se fazer, como eu mencionei. Vocês vão precisar de algumas ferramentas, porque nós vamos precisar desmontar uma peça aqui da máquina de costura, tá? Então, uma ferramenta que você vai precisar é essa daqui, ó, é a chave de fenda, certo? Se vocês notarem aqui, nessa máquina de costura aqui, tem este parafusinho aqui, tá vendo? Este parafusinho aqui, pessoal, ele é muito fácil. Você solta ele, que depois, essa peça toda, ela vai sair, essa tampa toda, essa tampa toda lateral, ela vai sair. Então, nós vamos precisar fazer isso para vocês conseguirem, é... achar o ponto da regulagem, ó. Você solta para a esquerda. Você não precisa soltar o parafuso todo, tá, pessoal? Não precisa, não, ó. Você retirando, é só puxar para cima e ela sai a parte toda lateral. Legal. Depois que você viu a parte toda lateral, você vai notar que essa máquina, ela é um pouco diferente das outras máquinas, tá? Por quê? A maioria das máquinas de costura doméstica, ela, para poder conseguir mexer na regulagem da barra da agulha, é bem fácil. Você já vai ver um parafuso que fica aqui, nessa parte aqui, ó, que é a barra da agulha, tá vendo? Então, eu vou girar e você vai ver ela subindo e descendo, subindo e descendo. Então, você vai achar uma pecinha que tem um parafuso, que é só soltar esse parafuso, que a barra da agulha fica subindo e descendo, você consegue fazer o ajuste. No entanto, nessa máquina de costura aqui, não tem. Não tem esse parafusinho aqui, tá vendo? Não tem nem aqui e nem aqui na lateral. Então, aonde que é? Onde que vocês precisam mexer para conseguir efetuar essa regulagem? Ela não fica aqui, na lateral, nem aqui. Mas ela fica na parte de dentro, entendeu? Fica aqui dentro. Então, para você retirar, deixar essa barra da agulha mole, você vai ter que utilizar uma chave. Vamos ver se essa aqui vai entrar. Essa aqui não vai entrar. Então, nós vamos utilizar, pessoal, uma chave dessa daqui e vamos colocar aqui no furo, aqui, ó. Vamos ver. Acho que encaixou. Aí você vai girar para a esquerda. Girou para a esquerda. Olha, estou soltando o parafuso aqui. Vamos ver. Aí. Legal. Depois que você coloca aqui, pessoal, essa chave aqui no furo, o que acontece? Essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha aqui, está vendo? É ela que tem um parafuso aqui. Então, o que você vai fazer, ó. Eu vou colocar a chave exatamente aqui e você vai girando aqui no volante e vai ter que coincidir com a chave aqui dentro, ó. Depois que você viu que a chave entrou nessa peça aqui, mas lá dentro, é só você soltar. Aí, olha agora. Eu consigo mexer na barra da agulha. Olha ela subindo e descendo aqui, ó. Olha, estou descendo ela. Está vendo? Vou subir ela, ó. E eu não estou mexendo aqui no volante, ó. O volante está parado, ó. Desci. Subi, ó. Desci. Então, é muito fácil. Depois que você viu a maioria das dores que você colocou no lugar certo, desceu no lugar certo, você vai fazer o mesmo sistema. Você vai colocar a chave aqui dentro e vai apertar o parafuso. Ó. Aí você aperta para a direita. Legal. Aí, pessoal, lembrando que você vai precisar de uma chave pequenininha dessa daqui, tá? Porque uma outra chave, tipo uma chave grande dessa daqui, não vai ser possível. Porque essa parte aqui, ó, vai bloquear de você conseguir encaixar. Por isso que vai ser importante você utilizar uma chave dessa daqui. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo respondendo aí manhã das dores. Agora só faltou nós colocar essa parte aqui. Ela também é muito fácil. é só você pegar aqui, ó, encaixar. Vou virar aqui para ficar mais fácil para vocês conseguirem enxergar, ó. Colocou. E vamos dar, apertar aqui, ó, para a direita. Muito bem. Aí é só você fazer. Então, desse jeito aí que você vai conseguir regular a sua barra da agulha, tá bom? Então, você pode ver que não é um bicho de sete cabeças, né? Algo extremamente difícil. É muito fácil você descer, assim, a barra da agulha nessa máquina de costura antiga. Beleza, pessoal? Às vezes, ah, já vou adiantar aqui, às vezes, algumas máquinas de costura pretinha dessa daqui não fica aqui, tá? Ela fica aqui bem visível. Bem visível mesmo. Então, quando fica bem visível se torna tudo mais fácil. Mas, neste caso, eu quis mostrar nesta máquina porque ela é escondida. Então, algumas pessoas acabam não conseguindo descobrir aonde que é o parafuso por ser escondida, tá bom? Mas vocês viram que é muito fácil. Porque o fabricante ele não faz os furos na máquina, pessoal. Simplesmente por nada. Por exemplo, o furo que eu coloquei, a chave aqui, ó. Esse aqui que eu coloquei aqui, ele está aqui por alguma coisa. Então, você tem que pensar, entendeu? Por que será que tem esse furo aqui? Então, é exatamente para colocar a chave aqui para conseguir regular a barra da agulha. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós que você ajuda bastante. Então, um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.